Segue por aqui com o Pulseira de Prata, as ocorrências policiais, baixaria, tapa na cara, bomba, tudo que a dona Mari Verdam gosta. Volto lá pra rua novamente, pode colocar o Alfredo Neto aqui comigo, que está na sombra, inclusive, porque no sol a pino não é insuportável ficar. Ô Alfredo, agora vamos falar aí de furto, uma bicicleta Aro 29, avaliada em mais de 2 mil reais, foi recuperada por policiais civis da terceira DP, após um trabalho de inteligência que conseguiu identificar o suspeito e graças a Deus, meu amigo Alfredo, mas se chegam de furtar minha bicicleta, meu amigo Alfredo, Ai, 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 não quero nem pensar nisso, viu, seu Alfredo? Pelo amor de Deus! Conta pra gente esse caso. É, Israel, pegaram a bicicleta com o Chuck, conhecido no setor policial. Os policiais sabiam que uma bicicleta daquela não era pra ele fazer pedal, nem trilha, então a história era mal contada. A bicicleta essa que havia sido furtada no bairro Santa Luzia no dia 20. Depois do trabalho de investigação, os policiais conseguiram identificar o autor do furto, que seria o suspeito aí, identificado como Chuck, no setor policial. Os policiais foram até o Novo Oeste, aonde conseguiram identificar esse homem, localizar o apartamento ao qual ele estaria residindo, e recuperar a bicicleta e dar voz de prisão ao homem, que foi levado até a terceira DP, aonde prestou depoimento e, devido ter passado o período de flagrante, foi liberado para responder o processo em liberdade. Após o bem ser recuperado, foi restituído à vítima e o Chuck foi autuado e vai responder em liberdade pelo crime de furto qualificado. Agora, a Polícia Civil materializar o inquérito para poder apresentar a denúncia na promotoria. Israel, bike essa que a gente joga por baixo, R$ 2.000, mas sabemos que ela vale muito mais, principalmente você que é expert aí no setor. Eu, bicicleta só lá em 1900 e bolinha, mas é uma bike aí bastante valiosa e que dificilmente o pessoal pega só para passear no bairro no final de semana.